Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês, é verdade, vocês veem que hoje estou assim mais calma, não é? Porquê? Porque eu acabei de acordar, é verdade, acabei de acordar, a cama está toda desfeita aqui ao lado e sim, eu acordei hoje numa vibe muito... energias positivas e vamos gravar um videozinho aqui para conversar o meu telemóvel está a dar, está com as notificações a dar, a dar sim, gravarmos um video assim descontraído, para começarmos bem o dia, tá? Bom, hoje eu vou gravar um video que eu acho que nunca tinha gravado aqui no canal hoje eu vou trazer-vos aqui uma tag, é verdade, para quem não sabe o que é uma tag uma tag que foram uns videos que já fizeram muito sucesso há um tempo atrás que é a videos onde nós vamos ter de responder a perguntinhas, e é isso eu sei que já não está assim na moda, mas eu não sou uma pessoa que siga modas, por isso a tag que eu vou gravar hoje chama-se 13 perguntas pessoais onde eu vou ter de responder então 13 perguntinhas sobre mim e é isso, ah, antes de mais nada, eu quero só pedir-vos desculpa, tá? é porque eu estou tomando o meu pequeno almoço aqui com vocês, sabeis? hum, eu acabei de acordar e vim logo ter com vocês é um pãozinho com doce, ai tão bom hum bom, e sem mais demoras, vamos lá então, primeira pergunta o que é que... está em português de Brasília, vou ter de traduzir para português de Portugal, não é? o que é que eu estou a pedir no Starbucks? olhem, eu já fui ao Starbucks algumas vezes mas acho que nunca cheguei a pedir nada já fui com os meus pais, já fui com a minha irmã já fui com amigos meus, mas eu acho que nunca cheguei a pedir nada, é verdade hum, mas assim, no geral quando eu vou assim a cafés, assim assim, diz assim o que eu peço sempre é sempre uma Santos pão de cereais com queijo é a minha perdição, sempre, 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 sempre eu adoro pão de cereais porque eu não sabe e assim, é sempre isso que eu peço é sempre esse o meu lanche, quando vou a cafés e assim é sempre isso que eu peço por isso, acho que conta segunda pergunta qual item do teu armário não consegues viver sem? olhem, há muitas coisas talvez uns calções talvez uns calções talvez uma blusa com barriga amostra que eu adoro, não é? estão a ver aqui mas assim, eu acho que no geral, porque essas roupas são só de verão mas acho que fosse no geral acho que um item que não podia mesmo faltar no meu guarda-roupa que eu não consigo viver sem que eu adoro mesmo muito são All Stars é verdade, acho que vocês já sabiam já conheciam esta faceta a minha é que eu adoro All Stars são muito 19's eu adoro anos 90 e assim, acho que são All Stars ah, e tem que ser All Stars gastas já assim, usadas eu adoro All Stars assim, usadas já também gosto das novas mas para mim as melhores All Stars são estas assim, mais gastas ai meu Deus como eu adoro All Stars acho que seria esse o item que não podia faltar no meu guarda-roupa meu Deus, estou vendo uma nuvem ok, já voltei terceira pergunta diz uma coisa que provavelmente as pessoas não sabem sobre você olha, há muita coisa mesmo que vocês ainda não sabem sobre mim mas deixa eu ver uma coisa assim olha, o que me veio à cabeça agora é eu nunca como a última fatia do queijo nunca não me perguntem porquê eu não sei eu não sou capaz de comer a última fatia do pacote de queijo não sou ah, mas não vai para o lixo eu dou aos meus pais ou à minha irmã não à minha irmã não que ela não come queijo de origem animal mas a fatia não vai para o lixo mas é que eu não sou capaz de comer por falar em comida desculpa, é mais uma vez estar aqui a comer mas pronto vendo o ipod ao contrário básico 4 diz uma coisa que queres fazer antes de morrer olha, há muitas coisas bora há muitas coisas que eu quero fazer antes de morrer mas por exemplo eu quero muito viajar há muitos sítios do mundo que eu quero conhecer há muitas pessoas que eu também gostava de conhecer 5 com qual comida não consegues viver sem? bom vou revelar aqui outra coisa este vídeo tem muitas revelações eu acho que também nunca vos disse isto aqui só as pessoas mais próximas é que conhecem mas eu sou obcecada por arroz é verdade eu adoro arroz 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 normal arroz de pato arroz de tomate eu sei lá eu não consigo passar um dia sem comer arroz eu adoro arroz 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 aliás uma das minhas prendas de 14 anos foi um saco de arroz de 5kg ou de 3kg não me lembro já eu adoro arroz 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 e às vezes eu estou aqui em casa vou-lhe ao frigorífico meto a mão no tacho e como arroz é, sei que isso não é muito bom mas pronto e arroz eu adoro arroz arroz é a minha vida hashtag time do arroz e já não é de agora já de uns anos para cá eu adoro 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 arroz bom sexta pergunta qual é a frase que rege a tua vida olha eu não tenho bem uma frase mas assim uma frase que poderia definir o que eu acho assim não sei bem é faz o que tu quiseres e não te importes com a opinião dos outros faz o que tu queres fazer e os outros não tem nada a ver com isso acho que é essa assim a minha frase talvez sétima pergunta esta é polêmica o que é que tu gostas e não gostas sobre o youtube olha o que é que eu gosto no youtube é eu poder estar aqui a falar com vocês assim podemos criar o nosso canal à vontade e podemos compartilhar as nossas coisas e podemos conhecermos pessoas incríveis não é e termos pessoas a seguir e nos o que é bastante bom o que eu não gosto no youtube é que cada vez é mais difícil um canal crescer hoje em dia no youtube e acho que está-se a dar muita importância a canais que sei lá não são assim tão bons o conteúdo não é assim tão bom as pessoas só fazem aquilo pelo dinheiro e essas pessoas às vezes nem se esforçam nada só e nem criam um conteúdo interessante só vão atrás de outras só vão atrás de modas e ficam muito famosas enquanto que há outras pessoas que assim esforçam-se tentam procurar um conteúdo interessante estão ali mesmo a falar com as pessoas não estão aí só pelo dinheiro estão mesmo só por prazer e às vezes esses canais são esquecidos acho que é isso que eu não gosto no youtube oitava pergunta qual é a música que estás mais curtindo no momento? assim eu já não é de agora mas acho que agora está mais intenso eu gosto muito dos ABBA mesmo ABBA para mim é a melhor banda de sempre é aquela coisa também não é de 90's mas de anos 70 80 eu gosto muito dessa época não vivi lá mas gosto muito dessa época e assim as músicas que eu estou adorando mesmo agora são música dos ABBA ainda pareci-me preferir o Mamma Mia 2 que assim eu adoro muito esse filme inclusive eu gravei o vlog vai aí aos cards procurar e assim é mesmo música dos ABBA assim eu ponho a música aqui a dar aos berros e ando pela casa cantando e dançando Waterloo Mamma Mia Dancing Queen Angel Eyes são essas as músicas que eu estou adorando agora de momento não é do momento eu adoro assim no geral mas agora no momento está mais intenso Nona pergunta como definirias o teu estilo olha o meu estilo é muito próprio único talvez como eu disse eu gosto muito daquela coisa dos 90's mas não sei acho que é assim muito surfista não sei verão forever coisas assim por exemplo estou sempre com blusinhas de barriga à mostra mas assim eu não sei eu acho que eu não sei descrever o meu estilo vou precisar de comer para responder a esta pergunta ai tão bom eu não sei o meu estilo é muito assim calções pequeninos blusas com barriga à mostra no verão no inverno é sudadeiras calças justinhas talvez atual não sei único é assim que eu definiria 10 número favorito olhem eu acho que isto vai mudando não é o meu número favorito já foi o 4 já foi o 7 já foi o 28 para quem não sabe foi o dia o dia de anos que eu nasci já enchi a perna de doce olhem que coisa tão linda mas agora neste momento eu acho que estou a gostar muito do número 74 é verdade há uns meses para cá eu tenho adorado mesmo o número 74 eu tenho blusas com o número 74 porque não sei vocês devem estar a perguntar porque não sei eu acho que foi quando começámos a estudar o 25 de abril na escola que sei lá era tanto ver 1974 agora estou a adorar muito o número 74 décima primeira pergunta dois hobbies olhem acho que eu não considero fazer vídeos num hobby porque um hobby é um passatempo eu levo isto um pouco a sério talvez eu gosto mesmo de fazer vídeos aqui para vocês e não digo como profissão óbvio mas não digo como um hobby dois hobbies meus gosto muito de desenhar gosto de passar tardes inteiras a desenhar e estar lá mesmo a desenhar mesmo a esforçar-me para aquilo ficar bom mas assim outro hobby meu acho que ver filmes também gosto assim de ver filmes de vez em quando deitar-me aqui com o computador ver vídeos e acho que é isso dois hobbies meus tenho mais mas acho que esses são os que me vieram agora à cabeça 12 duas coisas que te irritam pessoalmente olhem duas coisas que me irritam quando as pessoas me ignoram eu fico mesmo muito chateada quando isso me acontece quando me ignoram se irrita mesmo muito e outra coisa acho que um momento outra coisa que me eu tenho a boca com doce sorry outra coisa que me irrita é talvez quando eu vou aquecer a comida no microondas e a comida fica fria isso irrita muito e às vezes acontece décima terceira pergunta e lá estou eu com a hipótese outra vez ao contrário já o enchi de doce 13 um prazer culposo polémicas não olha acho que o meu maior prazer culposo eu não tenho assim um prazer culposo uma coisa que eu faço e que saiba bem mas eu sei que estou fazendo errado assim não tenho assim nada mas acho que talvez passar tardes inteiras a jogar sims 3 eu gosto tanto de jogar sims 3 e às vezes eu começo a jogar às duas e só paro às sete eu sei que isso não eu paro eu faço pausas para sair um pouco para comer mas acho que isso é um prazer culposo porque há tanta coisa para fazer e eu passo a tarde a jogar sims mas é tão bom pronto então pessoal espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso gostei aí embaixo deixem o vosso like é muito importante assim para divulgar aqui o canal para o canal aparecer mais nos recomendados estamos quase a chegar aos 300 inscritos por isso não se esqueçam de partilhar o vídeo com os vossos amigos tragam-nos aqui para conhecer para conhecer o nosso canal inscrevam-se também é importante não se esqueçam de seguirem nas minhas redes sociais que eu vou aproveitar e mostrar aqui já sigam-me no instagram tá no instagram eu estou a pôr muitas coisas mesmo eu ponho várias fotografias compartilho vários pensamentos assim com vocês olhem é esta aqui a minha página de instagram é isaura.oficial aqui olhem tenho várias fotografiazinhas por isso vaiam lá e sigam-me também no meu musical e tá eu não tenho posto com tanta frequência porque não sei se vocês sabem mas a aplicação do musical tem sido muito assim esquecida já mas sigam lá mesmo de vez em quando ponho apesar de ser cada vez mais difícil pôr lá musical.is não por minha parte mas mesmo por parte da aplicação mas olhem sigam lá também eu tenho várias musical.is olha eu tenho várias musical.is sigam lá também é isaura.oficial também é igual ao instagram então pessoal foi isto um grande beijo para vocês e tchau